Chegando com novidades para os aposentados, pensionistas do INSS e também os beneficiários do BPC Luas. Então no vídeo de hoje nós vamos falar de empréstimo consignado. Todas essas novidades, os novos valores do empréstimo consignado do INSS, nós vamos falar aqui sobre datas, sobre valores e esse novo limite que vem por aí que praticamente ninguém estava sabendo. Eu preciso passar uma informação muito importante para todos vocês. Tanto faz se você for aposentado, pensionista, os beneficiários do BPC Luas têm que saber desse novo limite do empréstimo consignado e nós vamos falar aqui de todas as regras aqui para você não ser passado para trás e claro, o mais importante de tudo, é claro, para você não perder dinheiro por falta de informação. Então você que está aí do outro lado, se gosta de boas informações, se você gosta de falar sobre dinheiro, sobre finanças, esse é o canal certo para você se inscrever, afinal aqui é o maior canal de financeira do Brasil que vem trazendo essas informações para deixar você bem informado. E claro, uma pessoa bem informada, o que acontece, ganha mais dinheiro através das informações, então não perde mais tempo também, já se inscreve nesse canal apertando o botão do INSCREVER-SE, ativando o sininho de notificações e eu já estou aqui muito feliz que mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias aqui para mim poder ajudar, para mim trazer essas novas dicas aqui, novidades sobre o mundo das finanças e do empréstimo consignado também. Nós vamos começar falando aqui com essas novidades, trazendo as informações, mandando um super abraço já para o pessoal do Facebook, o pessoal do Facebook hoje está inspirado, né? Já chegou mandando estrelas, a dona Neide Souza mandou 75 estrelas e todo mundo que já deixar o like aí lá do Facebook, já vai aparecer o nome dessas pessoas aqui na tela. Vamos começar falando então inicialmente para o pessoal do BPC Luas, a novidade do crédito para o BPC Luas, daqui a pouco a gente chega desse novo limite que todos têm que saber e é imprescindível que você assista esse vídeo até o final. O empréstimo consignado, a margem dos 5% aumentou o limite e deu direito também para o BPC Luas poder contratar o empréstimo consignado. Só que muitas pessoas, além do BPC Luas, o aposentado e o pensionista está tendo dificuldade para conseguir, pois alguns estão bloqueados, alguns têm nove linhas. O pessoal do BPC Luas tem esse bloqueio do benefício. Como faz para desbloquear para conseguir o empréstimo consignado? Para fazer o desbloqueio do empréstimo consignado do BPC Luas, basta acessar o menu Meu INSS, fazer o cadastro lá, tornar-se do selo bronze para o selo prata, fazer essa verificação aí, esse selo de confiabilidade do governo e faz o desbloqueio em casa. Só que muitas pessoas não têm acesso a esse desbloqueio do benefício, não está conseguindo fazer. Por isso que as pessoas podem, inclusive, contratar as melhores empresas financeiras do Brasil. Vou recomendar a João Financeira também para você que faz um excelente trabalho. O nosso WhatsApp está aqui em cima. A gente faz o desbloqueio para o BPC Luas, faz a liberação do empréstimo consignado também e é muito rápido e prático para conseguir. Só que tem alguns que não estão conseguindo, pois tem representante legal e aí não consegue fazer. Tem como tirar o representante legal? Tem um método, sim, que pode retirar o representante legal. Não é uma prática muito fácil e recomendada. Inclusive, a gente vai colocar na tela aqui já para vocês uma informação. Quando eu consigo tirar o representante legal? Quando o representante for nomeado pelo próprio beneficiário ou complete 18 anos. É só dessa forma que o benefício consegue ser desbloqueado do BPC Luas e tira o representante legal. Agora, gente, a gente vai falar aqui também do aposentado, do pensionista, já chegando daqui a pouco nesse novo limite aí. Quero mandar um super abraço para a dona Meire, né? A Meire Morim falou que a mãe dela fez com nós, a que já conseguiu o empréstimo consignado. E a Marina Rodrigues, ela falou assim, ó, João, como eu posso cancelar o meu empréstimo consignado? Vou falar sobre isso porque muitas pessoas perguntam assim, João, eu posso simplesmente cancelar o meu empréstimo consignado? Eu posso parar de pagar? E é muito importante que as pessoas tenham a consciência, porque não dá para sair por aí pegando o empréstimo consignado porque você vai ter que pagar. Então, tem algumas maneiras aí quando foi feito sem você solicitar. É claro, foi feito o empréstimo sem você solicitar. Inclusive, é por isso que eu quero que você saiba de tudo isso. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo esteja pagando muita conta que você não precisaria estar pagando. Você que às vezes se sente perdido, acha que só paga, paga e não volta o dinheiro para você. Eu vou fazer um convite especial que vai ser o lançamento já nos próximos dias. E vai ser o primeiro curso que é específico para aposentado, para pensionista de finanças. E está aqui nesse grupo aqui, que está o link azulzinho para você clicar e depois participar do grupo. É uma oportunidade única que eu vou trazer para vocês. É um curso que é especialista, especializado em trazer dinheiro de volta para o aposentado, para o pensionista, para parar de pagar a taxa que você não estava precisando pagar. E inclusive continua pagando e ainda nem sabe. Talvez você esteja aí com essa sensação. Quem é que está com essa sensação que só paga, paga e não vem dinheiro de volta? Escreve eu no comentário e vamos ver se tem muita gente que tem essa sensação. E está na hora de você começar a mudar tudo isso. Porque tem muitas taxas que o banco cobra de você que eu posso ajudar você. Eu posso livrar você de muitas dessas taxas. E as pessoas aí, olha só, quantas pessoas estão colocando aqui já no comentário aqui que tem eu, que estão com essa sensação aí e pode sim ajudar você esse treinamento que vai ser nos próximos dias. Vou responder mais algumas perguntas. A gente já vai falar desse novo limite também, que é importante as pessoas saberem. Quero agradecer os membros do canal aqui, todos os membros, inclusive a Patrícia Simone, que já se tornou membro novamente do nosso canal aí. E quem se tornar membro tem uma exclusividade, né gente? Você clicando aí no YouTube em Seja Membro, você tem o contato mais direto comigo, tem o meu WhatsApp para conversar todos os dias lá no grupo. E vale a pena ser membro desse canal, com certeza. Vou responder algumas perguntas aqui. A Abadia Santos colocou, boa noite João. O meu CPF está no modo não perturbe, como devo fazer para regular isso? Quando está no modo não perturbe, só significa que você não vai receber ligações e ofertas de empréstimo consignado. Não tem problema nenhum, inclusive muitas pessoas cadastraram não perturbe, é para não receber aquelas ligações, não receber aqueles WhatsApp, aquelas mensagens. Quem está cadastrado, não me perturbe, não pode receber essas ofertas. Mas não significa que não pode fazer o empréstimo, pode fazer normalmente. Quem aqui está no comentário hoje, que recebe ligações e ofertas de empréstimo consignado ainda? Você sabia que você pode se livrar disso também? E hoje não é mais permitido, gente. Não pode mais ficar ligando na casa do aposentado, do pensionista, para oferecer empréstimo consignado. Está proibido por lei. Você já sabia disso? Você continua recebendo essas ofertas? Então, fica ligado e toma muito cuidado para não cair golpe. Porque agora que foi aprovada, que todo mundo está precisando de dinheiro e quer, e pode ter condições, os financeiros estão ligando. Então, toma muito cuidado. E é por isso que a João Financeira nunca vai fazer ligação, não quer incomodar você. Porque o que a gente quer é que você nunca precise de um empréstimo consignado. Mas quando precisar, tem que ter aí a melhor empresa de crédito consignado do Brasil para oferecer segurança para você. Tem mais perguntas aqui no comentário. Daqui a pouco a gente já vai chegar aí na parte principal da live. A Ana Paula Ferreira ali perguntou sobre o BPC Luas. Tem que complementar melhor a pergunta para mim poder responder. e quem tem nove linhas pode fazer empréstimo porque algumas pessoas, tá? Porque algumas pessoas não estão conseguindo fazer a margem. Então, olha que importante. Eu vejo que várias pessoas, gente, escreve aí quem tem nove linhas, escreve eu. Porque algumas pessoas, tá? Não conseguem fazer o empréstimo consignado quando tem nove linhas. Qual é a regra de tudo isso e tem novidade boa, gente? Olha que eu vou trazer uma novidade para quem tem nove linhas. Vamos ver se tem muita gente que vai colocar aí que tem nove linhas. E daqui a pouco eu respondo mais perguntas. Sabe por quê? Porque isso pode mudar muito logo. E eu já vou explicar por quê. Primeiro, a regra. Nove empréstimos ou nove linhas já chegou no limite do INSS. E aí a pessoa, para conseguir, ela tem que fazer o refinanciamento de uma das parcelas, agregar o empréstimo consignado em uma das parcelas e colocar a margem lá dentro. Só que porque as pessoas não conseguem quando está com uma taxa de juros muito baixa, tem poucas parcelas pagas, aí o banco não quer fazer, porque não vale a pena ele renovar aquilo lá. Só que isso vai ter uma cura, vai ter um remédio. E é por isso que eu gosto de fazer essas lives com você aqui e falar algo que eu tenho muito conhecimento. Eu já sabia que isso era um problema que iria acontecer. E não dá para deixar as pessoas que têm nove linhas ficar sem o empréstimo se elas têm a margem. Isso é muito injusto. Porque todo mundo tem que ter acesso ao crédito. Quem precisar tem que ter acesso a isso. E é por isso que a gente já conversou também com o deputado federal Ricardo Silva, uma ideia maravilhosa, junto com o Tiago, para dar mais linhas de crédito para o aposentado. Isso significa que se aprovar a emenda que a gente colocou lá dentro agora, não vai ter mais limite, gente. Olha só. Não vai ter mais limite de linhas de empréstimo consignado. Você vai poder contratar quantos empréstimos você quiser. E é claro, respeitando os 40%. Não dá para achar que você vai pegar empréstimo até terminar o seu salário, gente. Então, entenda muito bem. Tem uma emenda que vai ser votada dentro da medida provisória que pode trazer aí já a margem também para os servidores. Os servidores aí podem ficar de plantão aqui, que eu vou avisar sobre isso. Se essa emenda aprovar sem limite de linhas consignáveis, todo mundo vai ficar salvo aí. Quem tem nove linhas e tinha pago poucas parcelas, vai estar salvo para conseguir o dinheiro, gente. Isso é muito bom também. O Renan Xisto perguntou assim, qual é esse aumento? Tem coisa a ver com 5%? Tem sim. E eu já vou explicar para vocês esse novo limite aí que vocês precisam saber. A Camila Souza perguntou assim, será que isso vai mudar a questão do representante legal? Essa regra do representante legal não é uma regra do INSS. É uma regra dos bancos. Portanto, o INSS permite fazer aí se tiver representante legal. Quem não faz isso é o banco. Então, tem que tirar, se for possível, em alguns casos. É uma prática que eu não recomendo, porque é uma burocracia colocada e volta. Mas pode sim, uma prática permitida, tirar o representante legal se ele tiver condições e for maior de idade, por assinar e pelos seus atos. Aí também ele vai conseguir tirar o representante legal do BPC Lois e aí poder fazer o empréstimo consignado no banco. A Jéssica Gomes perguntou assim, meu avô é aposentado, o benefício é conta corrente e o limite faz muito tempo que não aumenta o que devo fazer. Olha só, muitas pessoas aí não receberam agora o aumento da margem porque o cartão de crédito ocupou 10%. O que significa isso, gente? É um cartão de crédito que já está uma regra antiga. Qual é o único remédio que existe para as pessoas que não apareceu a margem dos consignados para usar? Tem que fazer a quitação total da dívida do cartão de crédito, tem que quitar o cartão de crédito e depois cancelar ele para entrar a margem e passar a valer, porque alguns cartões de crédito, em vez de ocupar 5%, estão ocupando 10% da margem. Então, para quem não apareceu a margem na folha, é o único remédio. Quitar toda a dívida do cartão de crédito, cancelar o cartão de crédito, aí vai conseguir liberar um novo limite, ok? Vamos ver se tem mais alguma dúvida e eu quero explicar a parte principal da live de hoje, o novo limite. Olha só, a Pri Dias disse que não está conseguindo o refim nem a portabilidade. Vou explicar agora, gente. Olha que importante isso aqui. Agora que aumentou o limite do crédito consignado, as pessoas acharam que tem só a disponibilidade do 5% extra. E é o que eu vou explicar agora. Quando aumentou a margem, deixou vocês positivos, gente. Deixou o que vocês positivos? A sua margem, poder tirar mais 5% de crédito consignado, que muitas pessoas inclusive já pegaram o dinheiro, já utilizaram, agradecer a todos também que já optaram pela João Financeira, conseguiram pegar o dinheiro e já gastaram. Só que junto com isso, as pessoas que têm empréstimos consignados, mais de 12 parcelas pagas também agora liberou a parte do refinanciamento. E o que é o refinanciamento e quando ele é vantagem? O refinanciamento é uma renovação do seu contrato. Digamos que você tenha pago lá 13 parcelas do seu contrato. Você já quer renovar aquele contrato, quer fazer ele de novo. Ele começa do zero, aquela parcela, e uma parte do que você pagou volta para você. O refinanciamento é vantajoso. Se você está pagando juros mais caros, se você está devendo, está com a conta de água, de luz atrasada e várias outras contas que você está pagando juros mais altos, aí você pode, depois que você não tiver mais margem, você tem a opção de renovar o seu contrato. E muitos estão tendo essa opção agora porque a margem aumentou e liberou os novos limites também de refinanciamento para quem tem mais do que 12 parcelas pagas e não está com uma taxa de juros muito baixa, ok? Isso também faz parte do novo limite e é uma parte importante que eu vou citar agora sobre o novo limite que todo mundo tem que saber. Eu queria pedir para vocês que estão aí já assistindo apertar ou botando like, você que gosta de eu estar explicando tudo para você, de eu estar aqui caprichando, trazendo as novidades, quem gosta aperta o like aí, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook também e o Davi Leone pediu umas 50 vezes aqui para nós falar da margem dos servidores. Eu vou falar agora da margem dos servidores na sequência e vou explicar sobre o novo limite. Então não perde essa live de hoje que está realmente muito importante vocês acompanhar. A Ivone Brás Nascimento colocou assim, como fazer para finalizar o cartão de crédito porque desconta os R$44,00 há muito tempo e não termina nunca. Gente, você que está assistindo essa live presta muita atenção. Você que está sempre aí com essa dúvida, acha que não termina nunca o seu cartão de crédito, eu vou explicar aqui. Mas se você quer saber tudo sobre as finanças, para nunca mais você ficar com dúvida e para voltar dinheiro para você de muitas formas que você nem imagina, você tem que entrar no grupo ali. Daqui uns dias eu vou lançar esse curso que é específico para essas pessoas. Se você tem problemas financeiros, quer melhorar a sua vida financeira para dormir mais descansado, acordar mais feliz, porque você sabe, muitos problemas de saúde hoje são gerados pela preocupação excessiva. Aquele estresse com aquelas contas, isso pode melhorar. Eu quero trazer essa solução para você nesse curso. Então já vai entrando no grupo ali quem tem interesse, porque em breve a gente vai ter esse lançamento. Ok? Agora vamos falar do novo limite dos servidores também, gente. Os servidores vão ter a disponibilidade da margem dos consignados se dentro da medida provisória número 1.106 for aprovada agora nos próximos dias. Qual é a data limite e o que vai acontecer com os servidores e o que vai acontecer com os aposentados? E quem recebe também o BPC Luz, que poucas pessoas estão se tocando disso. Afinal, está uma festa, está todo mundo comemorando, está pegando dinheiro. Só que tudo isso pode ir por água abaixo se você não prestar atenção no que eu vou falar agora e ninguém está falando sobre isso. Isso é muito importante. Então gruda nessa tela. Não sai desse vídeo por nada, porque é um comunicado muito urgente o que eu vou falar agora. E se você achar importante, compartilha com as outras pessoas. O que acontece se a medida provisória número 1.106 não for votada até a data do dia 17 de julho. Sai fora a margem para o aposentado, para o pensionista, o servidor federal fica a ver navios e o BPC Luas vai perder esse direito também. Nós temos que fazer um movimento agora. Eu vou pedir para você que entendeu o quanto é urgente. Se não for votado, vai ficar todo mundo negativado de novo. Ninguém mais vai conseguir nada de empréstimo consignado. Nada, nem refinanciamento, nem portabilidade, nem o BPC Luas nunca mais vai conseguir fazer empréstimo de novo. Então você sabe o quanto isso é grave. Os servidores também. Até o dia 17 de julho, se ela não for votada. Eu vou iniciar um movimento de cobrança. Eu já iniciei aqui um gigante movimento para isso aprovar. Agora aprovou. Só que tem que votar agora e ela vira lei para ficar permanente e não precisar ficar se incomodando cada pouco e ter que estar cobrando o deputado e o senador. Você pode ajudar tudo isso. Compartilhando esse vídeo para mais pessoas assistirem no seu Facebook, no seu WhatsApp, no grupo da família. Todo mundo vai saber sobre finanças. Eu não estou aqui para emprestar dinheiro. Eu estou aqui para ensinar você, para você saber sobre as suas finanças e nunca mais precisar de dinheiro. Mas quando você precisar, você precisa da melhor empresa do Brasil. Por isso que eu deixei o WhatsApp aqui para você não ser passado para trás. Então compartilhe esse vídeo. Se você achou isso importante, deixe o like. Porque o novo limite pode acabar se não for aprovada essa medida. Eu gostei muito que você veio assistir esse vídeo. Eu vou fazer muitos outros vídeos para ajudar você. Basta você estar inscrito nesse canal. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal.